A estátua bem dotada de Marcelo Gagliardo. O mundo do futebol já via algumas estátuas, digamos, especiais, tipo aquela do Cristiano Ronaldo, ou outras de gostos questionáveis. Mas estátua com volume nas calças é novidade. A homenagem caliente foi feita na frente do estádio monumental de Nunes, o estádio do River Plate. Com 8 metros e 7 toneladas, ela demorou 4 anos para ficar pronta e retrata o ídolo do time argentino, fazendo o que ninguém fez mais do que ele no clube, levantar taça. Apesar da homenagem, a internet, você sabe, não perdoa ninguém. E o que mais repercutiu foi a área avantajada do treinador de bronze. O mais engraçado é que a artista responsável disse que foi um pedido especial do comissário da obra, como que para transmitir a ideia da coragem e confiança de Gagliardo, ou como fala em espanhol, cojones.